Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, a sua cabeça flutuante favorita, bem-vindo ao evento Cabeça Flutuante. Você pode ganhar 100 platina, rapaz, é um evento só no canal. Como funciona? Eu vou deixar aqui uma build incompleta da Eldrin e uma arma, tá? A gente vai fazer um mapa, tá? Um mapa corpus, e você vai fazer a sugestão. O que você vai fazer? Aqui nos comentários do vídeo, você vai colocar 4 mods pra Eldrin, que você acha legal, e pôr os comentários, e dizer o porquê, né? E também mais 2 mods pra completar a build da arma. Então é o seguinte, você vai escolher 4 mods pra Eldrin e 2 pra arma, e embaixo você põe lá os comentários e põe o descritivo, beleza? E faz o porquê que você tá usando esse mod, fechou? A melhor sugestão de build, no dia 20 a gente faz um build sobre ela, e o ganhador vai receber 100 platina, é, rapaz, é pra você. Bom, lembrando que infelizmente é só pra PC, tá? E então o que vai acontecer? Na timeline aqui, por mais que alguém quiser copiar sua build, não se preocupa, vai ter aqui um time, né? Quando você põe lá nos comentários, vai ter um tempo. Ah, eu postei ao meio dia, outro postou meio dia 1, então aquela build lá, que você vai colocar meio dia, é que vai estar valendo, tá? Se você quer copiar e pôr os comentários meio dia 1, meio dia 2, a gente vai ter os moderadores do canal que vão estar vendo se tá tudo certo, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, pensar. Vamos lá pensar com a cabeça flutuante favorita. Seguinte, temos Eldrin, vou usar a Lesion, tá? E o mapa vai ser mapa corpus, e está aqui, a nossa Eldrin, tá? Então você vai fazer o que? Vai fazer a sugestão de 4 mods pra eu colocar aqui, tá? Por que que eu tô usando essa build? Eu vou fazer o mapa corpus, certo? Então o que eu fiz? Como tá usando a Lesion como arma primária, o que você tá fazendo aqui? Usando Steel Charge, pra aumentar o dano da arma branca, vou também, Cumulo Drift, pra aumentar o alcance da habilidade, então essa 2 aqui é boa, absorve um porcentagem dos escudos e armaduras dos inimigos. próximos para reabastecer os escudos e sobre-escudos da Eldrin. Também remove o efeito de status da Eldrin e seus aliados. Então a gente colocou um pouquinho de alcance aqui, beleza? Coloquei o Adaptation, pra poder me adaptar ao tipo de dano recebido, tá vendo? Até 90%, né? Esse mod é legal, gente. Redirection, 440% a mais de escudo. Lembrando, a nossa Eldrin vai ficar viva por causa dos escudos, tá? Se eu vim aqui e tirar, vou tirar o Redirection, vou tirar o Algo Accord e tirar o Prime Vigor. Olha o nosso escudo, de 5 mil foi pra 1.500. Redirection, 440% de capacidade de escudo. Algo Accord, fez o que? Mais escudo, tá vendo? E Prime Vigor, por mais que tenha vida, que ele tenha o que? E escudo, beleza? Temos aqui o Arcane Egedy, por quê? O Arcane Egedy, né? Ao receber dano nos escudos, 3% de chance de mais 30% de regeneração de escudos durante 12 segundos. O que temos mais aqui? Arcane Barrier. Qual que ele faz? Hum, quase a mesma coisa que o outro, hein? Ao receber dano nos escudos, 100% de chance de restaurar todos os escudos, insinamente. Beleza? Então, em cima dessa build, vou fazer 4 sugestões, tá? Você vai fazer o quê? Põe no comentário, Dan? Eu vou usar o mod... É, mod... Vamos pegar o mod qualquer aqui, velho. Por exemplo. Vou usar... Eu quero usar o Naramon. Quero usar o Over Extender. Quero usar o Natural Talent. Quero lutar... Usar o... Patagum. E você fala assim, eu tô usando esse, esse, esse mod, certo? E por quê? Beleza? Isso tanto na Eildurin, quanto nas armas. Na Eildurin são só 4 mods. Na arma, que é a Lesion, fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima no encardzinho, colocar o vídeo. Aprimorar. Tá? Estamos usando... Faltando 2 mods pra completar a build, tá? Lembrando, é uma pra corpos, certo? Então, a Toxina, o que que ela faz? Presta atenção. Apresenta maior eficiência contra inimigos corpos, é... Pois despeja escudos. O efeito dos status toxicos faz com que alguns afetados recebam dano por um curto período de tempo. É, rapaz. Então, como que? Blood Rush, Cultivate Load, Empyrald. Esses 3, eles rebentam. Beleza? Ó. Também estão usando o Prime Rishmen pra dar alcance. Beleza? E também, como eu tenho a Toxina, estamos usando aqui o Prime 5 Strike. Pra aumentar mais toxina ainda. Beleza? E o Point... O Prime Pissure Point pra aumentar meu dano na corpo a corpo. Então, vamos lá testar a build. 5 minutinhos. Estou usando a Anamon aqui também. Pra fazer o quê? Ó lá. Power Spike. Mostra como não zerar. Só cair 5 e 5. E bora mostrar o mapinha. E vocês vão ver 5 minutinhos da minha gameplay. E vocês vão falar. Se valha. E vai ter que atipar no nosso comentário. E lembrando. Pra participar é simples. Escreve aqui no comentário. Os 4 mods que eu coloco na Eldrin. E os 2 mods da arma. E o porquê. Aí nossos moderadores do canal vão fazer o quê? Vão ler lá os comentários. Vão dar o joinha. E depois a gente vai, no dia 20, escolher a melhor build. E fazer um vídeo em sua homenagem. É. Falou, gente? Eu vou aqui, ó. Elara. Lembrando. Pergunto de aço. Os inimigos são nível 100. Presta bem isso aí. Quando você montar a build. Vida. Escudo e armadura tem 250%. Show. Tô solo aqui. Beleza. E também. Deixa eu ver o seguinte, gente. Agora eu vou ter um detalhe, né? Temos aqui, ó. Agora a chave da questão, rapaz. Ó que legal, ó. Vamos deixar aqui. Com um seguidor. Que é seu de Jin. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. E eu vou só deixar um mod nele. Tá? Esse aqui você não precisa fazer a build, tá? E eu vou deixar esse mod aqui dele. E um vacuum. Tá? Pra não influenciar em nada na build, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Deixei ele aqui, ó. Ele vai morrer, tá vendo? Vai morrer. E o vacuum. Deixa eu ver? Ó. Revive, ó. Após morrer, a sentinela automaticamente revive depois de 90 segundos. Beleza? Só pra gente ter o vacuum aqui. A gente não vai ter influência de seguidor na build. Beleza? Estamos aqui com o bichinho. E vamos lá. Cinco minutinhos. E vamos mostrar como vai funcionar. Elara. Sobrevencia. Mapa corpos. Lembrando. Inscreve no canal. Não custa nada. Se você tá até aqui, indica pra um amigo. Você pode indicar também esse vídeo pra um amigo. Fala assim, ó. Vai lá conhecer a cabeça flutuante. Ele tá dando sem platina. Pra quem ajudar a montar uma build. E a build vai ter o nome dele, rapaz. Em homenagem a ele. E não esquece. Deixa no descritivo o porquê dos mods que tá colocando. Beleza? Vamos pensar. Na cabeça flutuante do evento do Dan. Heee. Lembra? É um evento exclusivo do canal, viu gente? Não é evento da Dead. Ninguém é nosso aqui. A gente criou. E se alguém copiar, já sabe, né? Não tem cabeça pra criar as coisas. Vamos lá. TUNUNUN. TUNUNUN. Bom, estamos aqui. Mapa corpos. Certo? O bicho vai tá com o escudo. Vai tá com o pau. E o que eu vou fazer aqui, ó. Sempre aperto dois, né? O dream. Cadê os bichinhos? Aperto dois. O que a gente faz? Pum. Quando eu bater e matar. Rapaz, já fica o esquema aqui, ó. Vamos lá ver o quanto vai sobreviver, né? Estamos aqui com o mapa corpos. Lembram? Tem no unify também. Pra você ver. E também, gente. Não esquece, viu? Vem acólito, tá? Depois de cinco minutinhos vem o acólito. Você tem que tentar entender. Bom, se eu usar talmon. Morde. Por quê? Lembrando aqui, ó. Qual que é a minha ideia? Usa o dois. Plum. Usa o dois. Certo? Eita aí, ó. A gente não tá tendo um animal extinct ali em cima, tá vendo? Porque ele tirou, né? Só tem um vácuo aqui, né? Então, depois a gente vai... Olha quanto bichinho, rapaz. Morde. A minha tá forte, hein? Apoia só. Laranja. Bate laranja. 12x. É isso aí, ó. Ele tá matando, hein? Você vê, né? Você vê, né? Você vê... Aproveitando aqui, gente. Você vê como é importante... O que você acha mais importante? Morde ou arcane? Eu acho... Eu acho que você vai dar uma sugestão. Legal, aqui. Na sua concepção. Aproveitando aqui. O que você acha, né? O que é mais importante? O arcane? O arcane, você lembrando, né? Você vai ter que fazer muita caçada de Eidolon. Para poder conseguir bastante arcane. Tá, gente? Infelizmente, você vai ter que ser bem viudadinho. Tá? Então, vamos ver aí. Quem vai ter umas sugestões legais, hein? Agora tá aqui a Eidrin, ó. Matando. Mas você vê, né? Faltando 4... 4 mods. Tô aqui com 4 mods a menos do personagem. Do arcane, né? Certo? Estamos com uma arma. Faltando 2 mods. E... Mata. Nossa, rapaz. Tá vendo? Tá vendo que... E boa, gente. Se você usar 4 mods aqui, você vai usar uma forma, né? Fica basicamente suave ali, ó. Aproveitando também aqui, gente. Estamos finalizando a Night Wave, né? Você vê aqui, ó. Ó, tá dando... E, ó. Já fizemos desafio da Night Wave ali. A cabeça pontua. Antes, tá funcionando. E se aperto 2. Dá pra poder absorver os escudos, né? 2 minutinhos. 2 minutinhos aqui. Estamos aí conseguindo. Acho que eu tenho um mal de suporte. Vou pegar essa aqui, né? Vou pegar essa aqui que tem aqui no cantinho. E vamos lá. Aproveitar pra pegar mais um ali. É rapidinho, né? Nananana. Aí eu vou andando. Matando um bicho aqui, ó. Tá caindo, né? É muito. Você vê? Faltando mod. O negócio funciona, né? Vamos lá. Vou ir devagarzinho aqui. E lá vou lá de suporte. Esquece, gente. Tem no Lify. E a arma que vamos usar vai ser essa Lésion. Tá? Vou deixar aqui no descritivo. O encate também. A build. Tá? E como você consegue montar essa arma? Vale a pena, viu? É uma arma muito boa essa Lésion. Infelizmente, você vai ter que colocar um monte de arma. Para poder fazer ela. Você tem que fazer uma faquinha. Checau. Alguma coisa. Você tem que usar a Po. Depois vai ter que usar a T-Bedo. Depois vai fazer a Lésion. Vamos lá. Aqui, né? O que é o que é? E é uma arminha assim, né? É uma arminha que não é Prime. Então, quer dizer. Você não fica refém de ter que achar uma relíquia para construir uma arma. E a Marcia 9. Uma arma muito, muito. Rapaz, bem surpreendido. Essa aqui, gente. Foi recomendação do nosso amigo Romero. É, Romero. Romero vai ser um dos juízes também. Para poder ver as builds, tá? Então, quem quiser aí uma build legalzinha. Faltando os mods. Relógio, né? Compreendando a build. Além de estar ajudando o canal, né? Você vai estar fazendo o que? Vai estar recebendo em sua homenagem um vídeo. Rapaz. Beleza? Deixa eu pegar mais um. Não precisa, né? Deixa eu deixar aqui um. Volta mais três minutinhos. Vou matar só. Matar o Hobbit. E a gente vai para a extração. Beleza? Olha, tá vendo como funciona? Temos aqui uma Eudrin faltando um pedaço. Com a minha cabeça pensativa. Com a minha pontuante favorita. E não esquece. Já que você está aqui, gente. Também você poderia muito bem fazer o que é o seguinte, né? Já que você está no vídeo. E não esquece de dar o like no vídeo, né? E se você puder indicar para os amigos, deixa o like aqui, ó. Deixa o like no vídeo. É, rapaz. Para a gente sair... E se atinge esse vídeo a 10 mil pessoas? Ah, quem sabe, hein? Sonho meu. Sonho meu. Vamos lá. Está vindo o Acólito, ó. Quatro minutinhos. Vamos ver se é que essa arma aqui, faltando dois mods, vai matar o Acólito? Cadê o Acólito? Está aqui, ó. Ó, ele me empurrou. Já matou o meu... Matou o meu... Empurrou de novo. Rapaz, está com brava comigo. Mas será que... Olha lá. Eu vou até dar um tempo para ele. Cadê ele? Ele é uma... Ele é um Hidroid? Parece. Suplício. Olha lá. Me empurrou de novo. Rapaz, você vê aí, gente. Está me empurrando. Como a gente faz com ele tirar esse defeito, hein? Bicho, está com um gatinho. Mas vai morrer? Vai morrer? Morreu. Morreu por causa de flutuante, gente. Ali, ó. A gente vai conseguir já receber a nossa relíquia. E vamos para a extração. Ó, rapaz. Faltando um pedaço aqui no mod. Fazer incompleta. Arma contra dois mods. E aqui no aço, matando o inimigo level 116. Beleza. Vamos para a extração. E vamos finalizar aqui nosso teste. Lembrando, é nesse mapa. Lembra? O mapa são o mapa corpos. O que a gente vai fazer? Sobrevivência. Usando a Lese. Uma arma de corpo a corpo, tá? E vamos ver o que o pessoal vai fazer a sugestão, né? Vai ser legal. Vamos ver quais são as sugestões. Lembrando, escreve aqui no comentário. Qual que é os mods que você acha interessante e o porquê. Beleza, gente? E vamos completar a nossa build. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui. E no dia 20, a gente traz aqui quem foi o sortudo. Tá? É só de PC. E você vai concorrer aí... Concorrer não, né? Você vai participar e ganhar 100 platinas. Falou, gente? Um abração pra todo mundo. Deixa o like no vídeo. E até mais. Fui. Tchau, tchau, tchau. Ui. Acabou. Tchau. Tchau.